do grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 recentemente em 2021 eu vou conseguir o direito da F1 também hein, vou lá na casa do Beltrão e vou botar uma câmera uma câmera nele e aí vai ficar, vai F1 vai F1 a noite inteira irmão é o GP da Tijuca é o GP da Tijuca, vou comprar os direitos vou até puxar o Beltrão aqui pera aí